Alexandre Ramagem tenta blindar Bolsonaro e joga a responsabilidade do escândalo de espionagem sobre o general Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Em entrevista ao blog da Andréa Sadi, o ex-chefe da ABIN de Bolsonaro se diz descontente em ser chamado para dar depoimento apenas um mês após a abertura do inquérito. A oitiva do deputado está prevista para o fim de fevereiro. Ramagem também contou que despachava e mantinha relações diretas com o ex-presidente e o general Heleno. Abre aspas, com Heleno, na maioria das vezes, mas às vezes sem Heleno. Suspeito de fazer a ponte entre os dados de inteligência da ABIN e o clã Bolsonaro, Ramagem afirmou, no entanto, que Heleno era seu superior hierárquico.